O PL 4699, que propõe o fim das delações premiadas de pessoas que estejam em cárcere privado. Na verdade, estamos falando de colaboração premiada ou, como diziam lá na Itália, onde isso foi desenvolvido ali na época da Operação Mãos Limpas, é um acordo voluntário entre duas partes, e eles chamavam de colaboração com a justiça. Aqui, colaboração premiada. Nos Estados Unidos, a delação, mas sempre resultando em algum benefício para quem fala, para quem conta, principalmente no caso brasileiro, há um limite. Esse limite é o topo de uma organização criminosa, e aí quem comanda aquela organização não tem direito à colaboração. Por quê? Porque a ideia é que aquele que decide colaborar, ele conte quem mais está envolvido, quem comandava, claro que não é só para dizer quem comandava, mas todos os envolvidos, e nenhuma delação premiada por si é suficiente para que o judiciário, para que o Ministério Público, numa etapa anterior, considere que aquilo é uma prova. Nunca, em nenhum momento, na legislação penal processual processual ou processual penal, como preferirem, a delação pura e simples é tomada como prova. Pelo contrário, o prêmio previsto no contrato só, de fato, chega, beneficia o que delatou, o que colaborou, se houver provas de que ele falou a verdade, ou pelo menos evidências que demonstram a cronologia dos fatos, lugares onde ocorreram reuniões, encontros, a participação de fulano de fulano ou de beltrano na reunião no dia 3 de dezembro de 2022. Você consegue demonstrar que a reunião houve? Exatamente como ele contou, consegue demonstrar que aquele dia, naquele hotel, aquelas figuras se reuniram? Consegue demonstrar que, no dia tal, pulando de tal, pagou pedágio naquela rodovia. Portanto, ele veio daquele lugar que o colaborador disse, ou estava indo para o lugar apontado pelo colaborador. Você vai buscar as evidências. Mas, basta chegar e dizer, mas, esse projeto, ele estabelece basicamente o seguinte, que quem está preso não pode assinar esse contrato. E também estabelece o que é uma redundância estúpida, a necessidade de que todos estejam convictos de que a assinatura daquele contrato, porque é disso que se trata, é um contrato que a assinatura foi voluntária, que ninguém foi constrangido a aceitar colaborar. Ora, a lei já diz isso. A colaboração premiada só é acatada no judiciário, só é recebida pelo judiciário, se houver a plena demonstração de que foi um acordo voluntário. Ninguém foi constrangido a colaborar. Por que, por exemplo, no caso do Mauro Cid, depois que vazou aquele áudio em que ele dizia que foi constrangido, que praticamente o obrigaram a dizer aquelas coisas e tal, mas ao mesmo tempo ele dizia que estava sozinho, pagando pato sozinho, que o Bolsonaro tinha ficado rico com o piques, que os militares, os outros militares estavam ascendendo na carreira e ele ali pagando pato sozinho. Porém, disse também que as coisas que ele falou resultaram de uma pressão pela polícia federal, de um constrangimento. E aí, claro, o juiz o chama. Antes disso, antes de comparecer perante o Alexandre de Moraes, ele disse não, tudo que eu falei eu mantenho e foi voluntário. Aquilo lá foi um desabafo. Por que? Ele disse isso para que o acordo não fosse anulado. Ele está de olho no prêmio que o acordo prevê. E aí, o Alexandre de Moraes perguntou para ele. Você foi constrangido? Alguém te obrigou a dizer aquelas coisas? algo que você falou? Algo que você falou foi omitido no relato das conversas pela polícia federal? Te obrigaram a dizer alguma coisa? E ele falou não. Tudo que eu falei, eu falei voluntariamente, sem constrangimentos. Então, houve a decisão tomada pelo Alexandre de Moraes de manter o acordo. Então, se você está colaborando e está dizendo que é tudo voluntário, o acordo está valendo. Esse é um exemplo. O Rony Lessa, assassino confesso da Marielle e do Anderson, Anderson Gomes, ele disse muitas coisas a respeito dos irmãos Brazão, a respeito do delegado Vivaldo Barbosa. O Chiquinho Brazão disse que é tudo fruto da imaginação, que é um delírio. que ele, Chiquinho Brazão, é inocente e que o Rony Lessa contou mentiras. Um disse tudo o que disse num acordo de colaboração. E olha que no caso do Rony Lessa, com acordo e tudo, ele deve ficar mais 13 anos encarcerado, porque são 18 anos. Ele está desde 2019. E aí? Pronto. Ele revelou a verdade? Não. Não. É preciso provar que as coisas aconteceram como ele disse que aconteceram. Não é assim. O sujeito não sai dizendo foi fulano, foi beltrano, às vezes até para proteger um terceiro. Então eu preciso provar. E não adianta o cara falar o que quer. Ele tem de falar a verdade porque ele tem de demonstrar que aquilo é verdade. Ele tem de falar o que de fato aconteceu. porque se não houver a confirmação do que ele disse, o acordo está desfeito. E ele ainda tem problemas adicionais na justiça, porque aí ele terá mentido sob juramento. Então eles querem que quem está preso não tenha esse direito. O sujeito está indiciado, às vezes até tornou-se réu, mas está livre. Como dizem, está respondendo em liberdade. Talvez até com medidas cautelares, mas não a prisão. Pode estar com medidas cautelares, mas não está preso. Se estiver preso, não pode. É isso que o projeto diz. E também estabelece punições ou preconiza punições. Quais seriam? Isso não está estabelecido, mas preconiza, defende punições para quem vazar conteúdo de delação. E traz um troço esquisitíssimo. Porque em caso de vazamento, esse projeto de lei propõe que as pessoas afetadas por uma delação poderão impugnar o acordo de colaboração e a decisão homologada. Isso é uma aberração jurídica. Não a única. Você tirar do judiciário e dar a quem quer que seja o poder de impugnar o acordo de colaboração e decisão homologada e tirar do Ministério Público o direito de reivindicar a anulação, é uma aberração. Mas a grande aberração é outra. E ela vem acompanhada de interesses vários. Quando houve a proposta original lá atrás, do Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, PL 4372, de 2016, também era uma resposta política. também havia a ideia de limitar o máximo possível os acordos de colaboração e de torná-los raros. E eles pensavam, naquele momento, na Lava Jato. A colaboração premiada é um instituto estabelecido no governo Dilma Rousseff. Governo Dilma Rousseff. e com várias inspirações estrangeiras, principalmente a italiana e a dos Estados Unidos. E ela tem sido de grande valor nos Estados Unidos, por exemplo, mas também na Itália, para combater o crime organizado. O Busqueta fez o quê? Um acordo. Um acordo de colaboração. Então, o poder público atacou a máfia, uma das máfias, com base na colaboração. Em Nova Iorque, é muito comum, porque há uma atuação muito forte do crime organizado em Nova Iorque, em Los Angeles também, onde tem dinheiro, claro. E também ali na região Nordeste, onde há concentração de cassinos. Alguns, inclusive, você tem indígenas que são usados como laranjas, porque há uma exigência de que só povos indígenas naquela região possam ter cassinos, mas o proprietário, de fato, é outro. E muitas vezes o crime é organizado. Então, ali você tem promotores especializados nesse tipo de acordo. É uma ferramenta. agora, houve casuísmo lá no caso do Vadir Damus? É uma resposta política. Era uma tentativa de conter aquela avalanche de delações. e agora houve quem gostou da ideia pensando que poderia com isso anular a colaboração assinada, acordada entre o Estado brasileiro e Mauro Cidro. A ideia era aprovamos isso aqui e aí veio o raciocínio completamente incompatível com a ordem jurídica. E aí teremos efeito retroativo porque mudança na lei penal beneficia o réu. Acontece que isso não é mudança na lei penal. A única parte do acordo que tem a ver com a lei penal especificamente é a premiação porque pode haver redução de pena ou abrandamento da pena. Aí entra em legislação penal. A colaboração que obviamente precede a premiação é uma obviedade. A colaboração não faz parte da legislação penal mas da legislação processual penal. E esse retroagir para beneficiar o réu é específico exclusivo da legislação penal. Por exemplo digamos que eles façam uma mudança dizendo assim não pode haver qualquer premiação em colaboração para o colaborador qualquer premiação que exceda seis meses de perdão seis meses de redução da pena. Um exemplo isso não retroage porque não iria beneficiar o réu. mas se houver não pode haver premiação inferior a dois anos e tem um lá que foi beneficiado com um ano de redução de pena ele será beneficiado aí sim retroage ou seja na premiação pode retroagir para beneficiar o réu nunca para prejudicá-lo ou condenado nunca para prejudicá-lo a colaboração não a colaboração não entra na legislação penal e sim na processual só a premiação está na legislação penal então você não pode retroagir anulando aquilo que foi contado anulando as colaborações oficiais regidas por contrato seja do Rony Lessa seja do Mauro Cid seja do Palocci não pode não retroage não anula mas podem dar o jeitinho podem podem rasgar a constituição queimala é o único jeito não há outra maneira de você anular colaborações a única coisa que poderia mudar é se houvesse nesse projeto uma redução de benefícios não poderiam alcançar quem já foi beneficiado mas se houvesse um aumento dos benefícios não a partir de agora benefício mínimo será a redução da pena em dois anos três anos aí beneficia aí beneficia o réu é isso então muita gente se surpreendeu quando percebeu que estava sonhando com bobagens com a anulação da colaboração do Mauro Cid isso não acontecerá a não ser repito que queimem a constituição ainda que metaforicamente como já fizeram algumas vezes no Brasil e mais outros não estão preocupados com Mauro Cid não estão preocupados com Rony Lessa não estão preocupados se o depoimento do Mauro Cid complica Bolsonaro complica Braga Neto complica o Nogueira o General não estão preocupados eles estão pensando em seus próprios casos ou até numa hipótese nada concreto mas na possibilidade de que algum dia alguém conte coisas sobre ele sobre aquele deputado sobre aquele senador e aí o cara pensa bom vamos limitar isso está preso não pode e mais sem vazamento o vazamento de fato ele não tem de ser festejado essas comunicações devem ser regidas pela lei porque muitas vezes alguém aparece numa delação e não é culpado e aquilo se torna público e até que se prove que o sujeito não é culpado ele já pode ter sofrido danos irreversíveis morais materiais familiares o sujeito pode passar a ser visto como um corrupto ou como um assassino ou como um ladrão e não ser porque alguém disse e vazou antes da confirmação da prova do julgamento da manifestação da defesa da manifestação do ministério público já há um carimbo e o cara às vezes convive anos com aquele carimbo até que finalmente descobre-se que ele é inocente mas aí o dano foi feito então é preciso ter cuidado mesmo com vazamentos uma coisa é publicidade do que está sendo feito está sendo investigado e até com base legal até em partes do depoimento que se tornaram que se tornaram caminhos importantes que a polícia passa a percorrer e que podem levar a elucidação de um crime ou de vários crimes agora impedir que alguém que foi preso possa voluntariamente assinar esse acordo com o Estado primeiro fere a isonomia é inconstitucional imaginem o seguinte dois sujeitos denunciados investigados aí para um deles há uma decisão judicial de que ele deve ser preso preventivamente porque no caso específico dele ou a risco de fuga ou a risco de que ele ameace testemunhas constranja testemunhas ou a risco de que ele destrua provas se estiver solto ele terá muitos meios para destruir provas e inviabilizar uma investigação prisão preventiva o outro cometeu às vezes um crime até mais grave mas esses elementos que dão base a uma decisão a respeito de prisão preventiva risco de fuga possibilidade de destruir provas possibilidade de constranger ou ameaçar testemunhas ou a continuidade do crime é algo que tem sido muito utilizado se ele ficar solto ele continuará cometendo o crime isso acontece muito em caso de crimes nas redes sociais a permanência do crime então prisão preventiva e às vezes o outro cometeu um crime mais grave mas esses elementos não estão apresentados às vezes as provas já estão todas nas mãos da polícia não há mais o que esconder as testemunhas já falaram este que está solto de acordo com o projeto poderá fazer um acordo aquele que está em prisão preventiva não poderá isso fere o princípio constitucional da isonomia da igualdade você não está removendo um direito você está removendo um direito para algumas pessoas e para outras na mesma situação só que não presas aquele direito permanece isso é inconstitucional então não há retroatividade não há possibilidade de que alguém seja beneficiado por ação retroativa de uma mudança na lei no caso da colaboração porque a colaboração é legislação processual no caso da premiação sim mas não é disso que se trata esse projeto não trata de premiação portanto não há benefício retroagendo não há benefício algum penal se aprovarem e boa parte movida pela ideia de evitar ainda que seja uma coisa hipotética mas de evitar que um dia alguém vá lá e fale a seu respeito numa colaboração tenta reduzir as possibilidades em que a colaboração poderá ocorrer e uma parte ainda delirando com a ideia de que sim anulará colaborações depoimentos já dados claro que não a não ser que queimem a constituição e mantidas as inconstitucionalidades é claro pode haver o veto inclusive com base nisso não posso sancionar algo inconstitucional o presidente pode alegar isso o veto pode ser derrubado pode mas ferida a constituição é claro o supremo será acionado é algo elementar mas é impressionante como instrumento que é esse é o ponto fundamental um acordo voluntário entre as partes é um contrato e como qualquer contrato para ter validade jurídica para ser legal e legítimo ele deve ser assinado voluntariamente sem constrangimento subalha tem contrato social contrato empresarial contrato comercial tem que ser voluntária a decisão a escolha de firmar aquele contrato se não não vale da mesma maneira este instituto da colaboração premiada é um contrato entre o estado e alguém que deseja colaborar a premiação sim esta entra na legislação penal e é impressionante aliás o o Luciano Amaral o Partido Verde está dizendo que está convidando o Luciano Amaral a deixar o partido porque ele que reapresentou esse projeto e eles disseram não não vamos expulsar nós vamos convidar para sair para ele não é um problema porque ele não perde o mandato nesse caso específico não há perda de mandato e ele é muito próximo do Arthur Lira não faltará partido e não faltará claro o apoio do presidente da casa ainda que a coisa não ande então talvez hoje eu não sei como é que está o ritmo do trabalho lá hoje talvez decidam pela urgência ou seja uma tramitação mais rápida para chegar no plenário talvez passe no plenário mas há obstáculos legais e morais que esse projeto terá de enfrentar se avançar no congresso meu caro rola o time moro importante